Ao longo da vida, o senhor Edvar, que hoje tem 67 anos, disse que teve pneumonia 4 vezes. A última foi a evolução de uma Covid. Ele estava com muita febre e achava que era a consequência dela. Mas quando procurou o médico, tinha um dos lados do pulmão, com 75% de comprometimento. Eu fui para o oxigênio, mas não cheguei a ser entubado. Mas foi um tratamento muito intensivo, dia e noite, intensivão mesmo, forte, muito forte. O assunto pneumonia está em evidência principalmente por famosos, como o cantor Zé Neto, da dupla com o Cristiano, que cancelou os shows em Goiás, Paraná e Minas Gerais, após ser diagnosticado com a doença e ficará afastado dos palcos por 7 dias para cumprir o tratamento. A pneumonia é uma infecção do tecido pulmonar. Elas podem ser virais, bacterianas, fúngicas. A gente vai diferenciar isso através dos sinais e sintomas do paciente, das características da expectoração, que é a secreção, em relação à febre, os dias de sintomas do paciente. Mas isso é necessário uma avaliação médica para ser feita a diferenciação do agente causador da pneumonia. Existem vários fatores que podem levar uma pessoa de qualquer idade a ser suscetível às pneumonias. Por exemplo, estar internada, respirando com a ajuda de aparelhos, ser portadora de doenças crônicas como asma, pegar gripes, resfriados com frequência. As mudanças bruscas de temperatura e o tempo seco também favorecem. Muitas vezes, a doença pode ser silenciosa, ou seja, não apresentar sintomas. Por isso, é preciso ficar atento. Mas, no geral, ela é mais fácil de ser identificada em quem apresenta tosse com catarro, febre alta, falta de ar, dor no peito, dor nas costas, sensação de peito carregado, respiração acelerada, mudanças na pressão arterial, mal-estar generalizado, cansaço e fadiga. Segundo a secretarista do Áudio Saúde, de janeiro a junho deste ano, já foram registradas 817 internações por pneumonia. Lavagem de mãos, evitar tabagismo, evitar uso abusivo de álcool, evitar aglomerações e, principalmente, as vacinações, que hoje em dia estão sendo mais ignoradas. Então, vacina para gripe, que deve ser feita todo ano, vacina de influenza, vacina do Covid. E, para determinados públicos, existe a vacinação da pneumonia, principalmente crianças e idosos, que têm as suas indicações, e pacientes com doença pulmonar, entre outras doenças crônicas. O senhor Edivar diz que está tomando todos os cuidados, fortalecendo a imunidade, para não pegar pneumonia pela quinta vez. Eu estou atento, tomando meus cuidados, minhas precauções, porque eu sei que esse tempo é perigoso, tempo de queimada, muita poeira, é muito suscetível a essa doença.